No andamento da jornada 3 da Futeleiga Puma 2024 em Futebol 7, a movimentação esteve em torno da Série E. A abrir no tapete relevado do Campo 1, no Estádio da Glória, feto à Academia de Futebol da Angola, AFA, golos e fantasia marcou a disputa entre as equipas do Banco de Fomento Angola BFA e da Deloitte, que acabou com a goleada dos bancários. Gomes e Carlos bizaram, enquanto Alexandre, Barata e Francisco apontaram o golo cada. O conjunto do BFA continua com dinâmica de vitória contra os jogos. E três vitórias. Olha, o resultado foi muito bom, nós ganhamos, o jogo começou difícil para nós, a equipa adversária nos deu muita luta, mas enfim, conseguimos pouco a pouco ir marcando golo, marcamos golo atrás de golo e chegamos até a vitória. Mas deixa-me dizer que o jogo não foi fácil para nós, apesar do resultado ser expressivo, o jogo não foi fácil para nós. A Deloitte aprobou a segunda derrota e desta feita, com goleada. Bem, a princípio, parabéns à equipa adversária, foi superior a nós. Infelizmente, sofremos muitos golos, não fomos capazes de marcar um único golo. Portanto, parabéns à equipa adversária e nós temos que continuar a lutar. O campeonato não terminou, é mais um jogo, tem outros que vêm aí a seguir. Temos que fazer o nosso trabalho de casa e contar com o jogo que vem a seguir. Fute Liga Puma 2024 em Futebol 7, organização da Atrica com acompanhamento regular e exclusivo. TV Belas. Vídeos e reportagens nos canais e páginas da TV Belas no YouTube, Instagram, TikTok e Facebook. Siga-nos, procure-nos e solicite a sua cobertura ou transmissão em direto em HD ou opte até por reportagem exclusivas. TV Belas. Juntos, criamos a nossa história.